Tenho tantos versos pra escrever Fiz uma canção de amor pra cantar pra ti Tenho tantas notas pra tocar Um poema pra te declarar Mas sabe Deus, é Hoje a noite foi fria O vento tentou me levar Angústia me feriu Nada mais forte do que eu Tentou calar a minha voz Vou botar a canção Sufocar a adoração Eu sou pra ti E mais ninguém